Abertura Abertura Dando sequência à nossa programação, eu tenho uma pergunta para vocês, até para a gente conhecer melhor aqui a nossa plateia, já que tivemos já aqui nosso aquecimento. Peço licença e, ó, vou pegar aqui meu copo para fazer uma pergunta para a plateia. E podem me responder como na escola, levantando a mão. Aqui, quando vocês olham para essa taça com água, vocês olham o copo meio cheio ou meio vazio? Quem é da turma do copo meio cheio? Que é otimista? É, está equilibrado. Meio vazio? Tem gente aqui que não está tão otimista assim? Bem, será que vocês vão manter a posição de vocês depois do nosso próximo painel? O tema é exatamente esse. O copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu convido ao palco para moderar essa conversa, Ralf Manzoni Jr., cofundador do Nelfeed, por favor. E os nossos convidados, Daniel Sorrentino, sócio e CEO do Padre Investimentos para as Américas, por favor. E Florian Bartonek, sócio e fundador e CIO da Constellation Asset Management. Um bom painel para vocês. Bom dia. A gente tem aqui um novo debate com dois craques também. Sorrentino, do Pátria, a maior gestora de ativos alternativos na América Latina. E o Florian, também, do mundo de ações. Então, eu não quero fazer suspense, eu quero começar a conversa com a pergunta do debate. Sorrentino e Florian, onde vocês estão enxergando o copo cheio e onde vocês estão vendo o copo vazio? Bom, pego eu aqui, porque a resposta é bem simples. Bom, vou começar aqui agradecendo ao Nelfeed pelo convite, e parabéns aqui pelo evento. Espero que seja uma de vários eventos como esse, com pessoas tão bacanas participando. Bom, para o Pátria é muito simples responder essa pergunta. Nós hoje temos mais de 25 bilhões de dólares investidos no Brasil em ativos reais, cujo resultado e expectativa de retorno são de longo prazo. Então, é difícil para nós olhar o copo meio vazio. Acho que o que a gente fez em toda a nossa história, em toda a nossa vida, foi buscar no Brasil as oportunidades que entregavam para os nossos investidores os retornos adequados diante do risco. Mas eu não consigo, obviamente, não enxergar o copo meio vazio. Acabamos de ter aqui uma ótima explicação de por que os motivos no curto prazo aqui e por que nós estamos tão ansiosos e preocupados com a economia brasileira no curto prazo. Mas, de fato, nós acreditamos que não em todos, mas em alguns setores da economia brasileira, em alguns lugares da economia brasileira, de fato, existe um grande Brasil. Eu costumo dizer que existe uma China dentro do Brasil em alguns setores. E esses setores que a gente tem, ao longo do tempo, investidos, focados, se especializados, e eles têm um dinamismo e uma dinâmica de curto, médio e longo prazo super interessantes. Posso falar um pouco mais deles depois, mas só para abrir. Então, nós estamos olhando o copo meio cheio. Bem, obrigado também pelo convite. Eu sempre vejo o copo meio cheio. Acho que, assim, as pessoas que ficam muito ricas são os otimistas empreendedores. Eu costumo brincar, vejo aqui a Luísa e vi o Fred lá fora. Se eu tivesse dito, para o Fred, para a Luísa, ou para o, sei lá, para o Davi Velez, do Nubank, há 20 anos atrás, que ia ter crise, que ia ter impeachment, que ia ter Covid no Brasil, que o juro ia de 2 para 15, depois de volta, que o Bolsonaro ia ser presidente, depois o Temer, depois o Bolsonaro, depois ia voltar a Luísa. Eu falaria assim, nossa, se acontecer isso, não vou investir no Brasil, vou desistir, não vou fazer o Nubank, não vou investir na digitalização do Magazine Luiza, não vou fazer, sei lá, em outras companhias. Então, às vezes, é melhor não saber e melhor não se focar tanto no macro e se focar nas companhias e fazer o melhor possível para o cliente. Então, e o nosso investimento, como você falou, em ações públicas, ações de estados na Bolsa, a gente tem tido retornos muito bons no Brasil, porque o Brasil é especial. Tem umas coisas, como no Brasil é muito difícil competir, tem muita, tem barreira entrada, é difícil, a realização é complicada, cada município tem uma realização fiscal diferente, é difícil achar gente boa para tocar os negócios, tem empresas muito boas locais estabelecidas, as empresas locais ganham muito dinheiro, as margens das empresas brasileiras são muito altas das incumbentes. Você vê assim, sei lá, Localiza deve ser das melhores empresas de aluguel de carros do mundo, os bancos brasileiros têm as melhores rentabilidades do mundo. E assim vai, Ambev se tornou a melhor cervejeira do mundo, a JBS é a maior empresa de carne do mundo. Então, você encontra empresas no Brasil que têm uma rentabilidade muito alta e compõem o capital por muito tempo a taxas muito altas. Eu estava fazendo uma conta ontem, a gente ganhou assim, a gente investiu em Mercado Livre. A gente fez, sei lá, em 10 anos, 22 vezes o dinheiro. A gente investiu em TOTUS, que é a líder de software para pequenas e médias empresas no Brasil. A gente está vendo a conta, a gente fez 30 vezes o dinheiro em 9 anos, em 10 anos. Então, assim, se você encontra essas companhias, esses empreendedores, nos seus nichos, nos seus segmentos, você consegue ter retornos muito, muito altos no Brasil. E, por exemplo, tem que ser otimista, tem que acreditar, tem que fazer, tem que brigar pelo cliente. No ponto do copo meio vazio, por outro lado, também tem que ter conservadorismo com balanço, porque as empresas geralmente quebram ou porque não atendem bem o cliente, são disruptadas, ou porque se alavancam. Então, quem ficou pelo caminho no Brasil, geralmente foi porque se alavancou demais. Também não pode acreditar demais e alavancar na hora errada. Esse é o risco. E é difícil, porque quando o Brasil está bem, o juro está baixo, principalmente em empresas públicas, o investidor tem que crescer, tem que fazer aquisições, fazer M&A e tal. Toma dívida, porque o juro está baixo. E aí, geralmente, tem um risco muito alto. E quando o juro está muito alto, as pessoas, pô, o Brasil é muito ruim, tem que desistir do Brasil, não vai dar certo. E aí que, geralmente, é hora de investir, porque os seus concorrentes estão mais fragilizados. Então, o copo meio cheio é que o Brasil tem umas oportunidades incríveis, porque é grande e é complexo. Então, para o brasileiro, para o incumbente, é bom. As empresas estrangeiras sofrem muito para ganhar dinheiro no Brasil, a não ser que já estão há muito tempo aqui, obviamente. Mas tem que ficar sempre com o olho no peixe e o olho no gato. O olho no peixe é o olho no cliente, e o olho no gato é o olho no balanço, para não alavancar demais e não acreditar também demais. Sr. Rentino, você comentou que existe uma China em alguns setores aqui no Brasil, mas tem um setor em específico que o Pátria foi do zero a sete bilhões de dólares, assim, rapidinho, que foi real estate, que vocês compraram algumas gestoras, fizeram algumas compras. Por que esse investimento em real estate do Pátria? Bom, eu acho que ele tem a ver com um pouco da nossa estratégia aqui para o Brasil e para a região, onde a gente, de fato, busca ser uma casa diversificada e que ofereça todas as classes de ativos, todos os produtos dentro do mercado de alternativos, e o real estate, certamente, ele é uma dessas verticais importantes do nosso setor na oferta de produtos de mercados alternativos para os clientes. No caso de real estate, o Brasil e aqui outros mercados latino-americanos, especialmente a Colômbia, no nosso caso, eles têm uma dinâmica muito interessante em relação aos fundos imobiliários. Então, a gente conhece aqui o mercado de FIIs, os fundos de investimentos imobiliários, os fundos são listados. Esses fundos, eles passaram ao longo desses últimos 15, 20 anos por um ciclo de crescimento muito interessante, onde o mercado hoje gira em torno de mais de 250 bilhões de reais de fundos de investimentos listados, uma classe de ativos que até 10, 15 anos atrás não existia. É uma classe que começa de uma certa forma muito alavancada no incentivo fiscal que você tem nesse investimento, onde você não tem uma tributação sobre a renda. mas a partir do mercado funcional ele começa a ser uma classe de ativos interessante para investir. Isso do lado do incentivo, mas junto com isso acho que veio o acesso. É super interessante ver que essa classe de ativos hoje tem mais de 2 milhões de CPFs hoje que investem nessa classe de ativo. Então aquela família antiga que tinha como forma de poupar comprar um imóvel, comprar um quarto, comprar um apartamento, comprar um pequeno centro de distribuição, uma loja e viver com aquilo durante anos e ter todos os desafios de você ter um imóvel próprio, um imóvel para alocação, ele acaba tendo nos fundos imobiliários uma alternativa muito mais interessante de diversificação, de liquidez, de risco que antes você não tinha. Então acho que você tem a partir do acesso do ponto de vista dos investidores uma mudança de comportamento muito interessante que obviamente veio apoiada pelos bancos, pelas plataformas que passaram a ter isso como uma oferta para os seus produtos. Então, tanto do ponto de vista do passivo que a gente chama que são os clientes que investem nos fundos, como do ponto de vista de ativos, a gente pode ficar aqui horas discorrendo o tamanho do mercado imobiliário brasileiro e a forma como o mercado organizado ainda, ele tem um potencial enorme para que fundos e para gestoras tenham uma participação cada vez maior. Então, por isso que é uma classe de ativos que nos interessa, nos interessou e que a gente vê como uma classe super interessante no longo prazo. Florian, você falou do copo cheio, que sempre enxerga o copo cheio, na maioria das vezes, até como investidor aqui no Brasil. Me fala um pouco mais sobre as empresas que fazem parte do seu portfólio hoje e o que te leva a investir em uma empresa aqui no Brasil? Quais são as características que você busca na hora de buscar e fazer um investimento de longo prazo? Legal. Assim, as grandes fortunas são construídas no longo prazo. O Warren Buffett é uma das pessoas mais ricas do mundo, tem 90 e poucos, 94 anos, está investindo há 60 anos. Então, quando você compõe o seu capital durante 60 anos, de uma forma bem, você achando ser muito rico é muito grande. E assim vai, essas grandes fortunas não são feitas da noite para o dia, é muito raro. Então, você precisa investir, e geralmente as grandes fortunas são feitas em negócios, ou o dono de uma empresa, ou o investidor em algumas empresas. Por muito tempo. Então, o que a gente busca é longevidade nas companhias. Eu gostaria de ficar investindo em uma companhia por 20, 30 anos, que a nossa média é 10 anos, mas eu gostaria de ficar 20, 30 anos investido. Para isso, eu preciso, achar em companhia que sejam competitivamente fortes por 20, 30 anos. Então, o que a gente olha a grosso modo? Primeiro, a gente olha crescimento, faturamento e margem. Se a empresa tem uma média maior que os concorrentes, o que está fazendo uma coisa é melhor, ou consegue cobrar mais, ou é mais eficiente. Segundo, a gente olha muito as questões ESG também, que é um tema à parte, mas a gente olha muito sobre a ótica de disrupção. Se você trata mal o seu cliente, você vai ser muito mais facilmente disrupado. Se você trata relativamente mal os seus colaboradores, você também vai ser muito mais facilmente disrupado e vai perder gente. Então, a gente olha muito isso, como a companhia observa essas questões ESG. O segundo ponto é o balanço, como eu falei. A gente foge de empresas muito alavancadas, porque a chance de ficar pelo caminho é grande. a gente olha depois estabilidade market share, ambiente competitivo, a grande disrupção vem da competição, competição é terrível para as companhias, é ótimo, mas é um desafio. E a gente olha indústrias que têm estabilidade market share. Se você tem uma indústria onde o market share é muito estável e não entra muito em concorrente, provavelmente tem muita barreira de entrada. Se o market share é muito instável, é porque é mais fácil você competir. Às vezes, essas coisas mudam muito rapidamente com a tecnologia. Se você olhar o setor de bancos no Brasil, os bancos comerciais Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tinha um market share muito estável, mas entra o Nubank através da tecnologia e disrupta um pouco esse mercado. Então, isso também tem que ficar atento. Depois, o time, no final das contas, as pessoas que tomam as decisões, então, tenta achar pessoas que não só são competentes, honestas, mas que têm uma cabeça de dono. A gente prefere empresa de dono, porque o dono toma mais risco. Eu acho que, acho que dificilmente na Amazon, o Prime, aquele que você paga X dólares por ano e tem o frete grácio, teria sido aprovado se fosse uma corporation. Porque a gente diz, não, espera aí, vai dar errado, as pessoas vão abusar e tal, mas o dono foi lá e bancou. Então, é bom ter empresa de dono. Claro que tem empresas que são corporations, onde o manager tem cabeça de dono também. Não precisa ser necessariamente uma empresa de controle familiar, mas a gente prefere empresas de controle familiar pela questão de ser um pouco mais conservadoras na gestão do balanço, porque realmente pensam entre 30 e 40 anos, porque você vai ficar na família e às vezes tomam mais riscos e às vezes pensam mais no cliente também, porque sabem que vão ficar mais tempo. Então, pessoas, a gente olha muito, obviamente, o track record das pessoas nas margens, os números também, não adianta você só conversar com o management, é tudo legal e tal, mas se os números não estão mostrando, se a margem está caindo ou se está perdendo market share, alguma coisa o manager está fazendo de errado. Então, é um pouco isso que a gente olha, primeiro é capacidade de ser longeva por muito tempo e o risco maior de competição e o balanço. Então, esse tipo de companhia, porque a gente quer compor o capital por muito tempo. Se você compor a 15% ao ano por 30 anos, o retorno é exponencial, um negócio inacreditável, então é isso que a gente procura. E quem cumpriu esses critérios e estão na sua carteira hoje? Eu acho que, assim, tem empresas que vêm cumprindo isso há muito tempo, tem empresas relativamente novas, que a ver, mas tem, se você pega o Banco Itaú, por exemplo, cumpriu esses critérios, está cumprindo os critérios há quase 80 anos. Você imagina, uma empresa no Brasil, a média de idade das nossas companhias é 40 anos do nosso portfólio. Não que a gente tenha as 40, mas elas existem há 40 anos, porque entra o Nubank, que é mais recente, e o Itaú, que é mais longevo, ou a Petrobras e tal. Mas para uma empresa ficar 40 anos no Brasil, sobreviver 40 anos no Brasil e crescer, e no Brasil, sabe como é que é, o empresário é que nem correr uma maratona com uma mochila com o peso nas costas. Todo dia é uma maratona nova, você vai, terminou uma, dia seguinte é uma novidade. Então, na média, a idade é 40 anos, a gente tem empresas mais recentes, Nubank é mais recente, Mercado Livre, não é tão jovem assim, mas é uma empresa relativamente mais recente, e tem empresas tipo Localiza, Equatorial, que são empresas que têm uma história um pouco mais longa. Então, a gente gosta de um mix, mas todas têm uma característica semelhante. empresa de dono ou com manager com cabeça de dono e relativamente líderes no seu setor. São as melhores empresas no seu setor. No Brasil, tem a tendência, o brasileiro gosta de comprar coisa barata, vai no Outlet, Orlando, compra tudo que é porcaria barato, não vai usar nunca aquilo, porque o sapato geralmente é pequeno, porque não tem o tal tamanho, sabe aquela história? Mas, a camisa é roxa, não vai usar, mas um dia eu uso e nunca uso. Mas a minha experiência é tudo que a gente comprou. Acho que na vida pessoal também, que você estava pagando um pouco caro, você falou assim, nossa, esse apartamento, pô, mas está caro. Mas geralmente você não se arrepende, porque você vende mais fácil. O carro, pô, esse carro está caro, mas geralmente você vende melhor. E o barato às vezes sai caro. Então, essas companhias, elas acabam sendo as líderes e no Brasil, escolher o segundo, terceiro é difícil, porque não tem muito espaço, porque o Brasil é cruel. Sabe assim, a empresa boa sobrevive à crise, a empresa ruim morre na crise, a empresa excepcional cresce na crise. E muitas dessas empresas que eu citei, elas crescem na crise, porque o concorrente vai ficando pelo caminho, a localiza nas crises só cresceu, porque, como é um business de capital intensivo, os concorrentes ficaram com os balanços mais fragilizados. Então, a localiza cresceu nas crises, o mercado livre cresceu nas crises, porque a via varejo se fragilizou, por exemplo. Então, se você achar essas empresas, escolhe as melhores. Se for comprar um terreno, compre o melhor terreno no condomínio. Se for comprar um apartamento, compre o melhor apartamento no prédio. Você vai se arrepender depois. Então, se não comprar, melhor. Então, esse é um pouco que a gente olha. Sorrentino, do IPO para cá, do Pátria, quando vocês fizeram IPO, se eu não me engano, vocês tinham praticamente duas classes de ativos que vocês investiam. De lá para cá, vocês entraram em mais quatro. Hoje, acho que são seis classes de ativos. O que esperar do Pátria? Que outras classes de ativos? O que vocês estão olhando? Não, está ótimo. Acho que, bom, acho que a gente, depois do IPO, acho que a gente completou um pouco que era o objetivo do Pátria em ter uma oferta de produtos no mercado privado, completa. Então, nós tínhamos, como você comentou, naquele momento, a área de private equity, que investe em empresas e que tem como objetivo, a partir de um processo de crescimento e consolidação, criar líderes setoriais, exatamente pelo ponto que o Florian traz, da relevância que você consegue ter a partir de uma empresa líder dentro do contexto do Brasil. nós tínhamos atividade de infraestrutura, que faz o desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, projetos Greenfield, Brownfields, nós tínhamos como grande objetivo o investimento na área de infraestrutura. E aí, pós o IPO, comentamos aqui da área imobiliária, nós temos uma área importante de crédito, uma área de equities, e, por último, nós fizemos um investimento numa gestora global de private equity, que investe através de investimentos primários e secundários no mercado de private equity global. Então, esse foi o passo do Pátria a partir do IPO, e aí a gente deixa de ser uma gestora que tem como foco o cliente global, institucional, que gostaria de investir nesse mercado privado no Brasil e na América Latina, e passa a ter, além desse cliente, nós passamos a ter também os investidores locais, como uma parte importante do nosso negócio, no Brasil, no Chile, na Colômbia, e a gente começa a oferecer para esses investidores locais oportunidades de investimento na região, mas também, a partir desse último negócio, investimentos globais. Então, acho que esse é um pouco da nossa dinâmica, com isso, obviamente, eu vou me desviar um pouco da pergunta aqui, acho que é um tema super importante para a discussão que nós estamos tendo aqui, que é, e como é que está o apetite do investidor global para o Brasil? Porque, no final, eu acho que uma boa dose do nosso sofrimento vem da forma como a gente se posiciona globalmente em relação a receber investidores, a receber investimentos. E eu acho que o Brasil, nesses últimos dez anos, ele decepcionou muita gente, ele decepcionou muita gente no mercado internacional, eu acho que pessoas que tinham expectativas sobre resultados aqui no Brasil que não aconteceram, quer seja pelo micro, quer seja pelo macro, e esse investidor hoje, ele se pergunta por que estar no Brasil, onde a taxa de juros hoje no Brasil gira aqui em dois dígitos, com juros real acima de 7%, o juro americano em 5%, por que que eu vou tomar esse risco de ir para uma região que nos últimos dez anos não me remunerou, não remunerou meu capital, eu corri muito mais risco e o resultado ele não apareceu. Então a gente vê de fato essa grande dificuldade hoje do Brasil, como ele se posicionar dentro do mercado global, como uma nova tese, uma tese para que investidores passem a investir no Brasil. E a forma como nós temos enxergado, depois o Florian pode contar um pouco da visão dele no mercado mais líquido, mas no final como nós temos enxergado isso. isso não é, acho que não é em todo lugar do mundo, então nós vemos, dado o momento geopolítico, o interesse cada vez maior da China em particular para o Brasil, isso obviamente é muito presente e muito claro nas nossas relações com esse tipo de investidor. A mesma coisa, mas por motivos diferentes, os investidores do Oriente Médio também, cada vez mais querendo se aproximar da região, querendo se aproximar do Brasil e buscando investimentos em teses que são grandes negócios aqui no Brasil, como toda a tese do agronegócio, a parte de alimentos, a segurança alimentar para o mundo é sempre uma questão importante dentro da pauta de governos, todo o tema de infraestrutura, energia limpa, acaba sendo uma pauta super relevante para esses investidores. Isso aproxima o Brasil dessa região. de onde nós estamos mais distante, eu acho que os mercados envolvidos, certamente o mercado norte-americano e o europeu olham para o Brasil com essa dose de desconfiança que nós temos olhados aqui para o Brasil. Então, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade de se imparcerar, de fazer negócios com esses países que de fato enxergam o Brasil do ponto de vista global e geopolítico como um país que tem uma poção estratégica e o fato de que o Brasil pode sim e deve liderar uma série de pautas. Eu acho que o mundo vive de teses de investimento e a gente tem que ter as nossas. Eu acho que cada vez mais eu sinto a falta de quais são as teses de investimento no Brasil, por que ele está no Brasil. Certamente podemos conversar aqui sobre várias dessas teses, mas eu acredito que existem algumas que o Brasil pode se posicionar muito bem e ser um dos únicos países do mundo a trazer esses argumentos e essas visões. Então, acho que é um momento importante de olhar para frente nesses próximos dez anos, como é que o Brasil fala, olha, dessa vez vai ser diferente, como é que a gente se posiciona. E nós, aqui no Pátria, acho que a gente tem um desses papéis que é atrair esse capital de longo prazo, esse capital que é muito importante e saudável para a nossa economia, a partir desse relacionamento que a gente tem com esses investidores. Então, é um pouco do momento aqui do Pátria e um pouco dos nossos desafios e do que a gente está enxergando. E, certamente, quando a gente olha para o copo meio cheio, a gente acredita que esses próximos cinco, dez anos esse capital e esse Brasil vai dar certo. Sorrentino, você falou do investidor estrangeiro, mas tem teses novas que vocês pretendem investir? A gente está sempre, acho que dentro dessas cinco verticais que eu descrevi para você, as teses são elaboradas aqui sempre no bottom-up, sempre na análise de cada setor, de cada segmento. Então, hoje, temas que eu posso trazer aqui que são coisas que a gente publicamente informa aos nossos investidores. Na pauta de infraestrutura, todo o tema de energia é um tema importante. Rodovias é um tema importante. Saneamento tem sido cada vez mais relevante para nós. Dentro da área de private equity que investe em empresas, a gente está sempre buscando teses ligadas ao agronegócio, a área de alimentos e bebidas, saúde, embora a saúde passou por um ciclo bastante desafiador durante e pós-pandemia, mas a gente enxerga um setor que no longo prazo tem vetores muito interessantes. A área imobiliária, como a gente falou, acho que todo tipo de ativo imobiliário real e toda parte de crédito relacionado ao imobiliário também são teses que a gente investe. E também lá no Pátria, acho que como o Brasil é o país da renda fixa, nós também temos alguns fundos que têm como o crédito como uma característica importante que eu também vejo uma frente de expansão. Então, no final, acho que todas as classes têm suas agendas e eu acho que a gente, de novo, o olhar de longo prazo é um olhar de que sim, existem oportunidades, oportunidades que compõem capital, oportunidades que conseguem entregar para os investidores esse resultado esperado. E é um pouco do que a gente, o desafio do Brasil nunca foi um desafio de falta de oportunidade. A gente não pode dizer que é um desafio do Brasil. O Brasil não é um bom país porque não tem oportunidades. Acho que tem oportunidades e para quem quiser investir, acordar cedo, trabalhar e investir no longo prazo, acho que o Brasil, de fato, ele entrega bons resultados. O Florian, o Sorrentino comentou sobre a visão do estrangeiro no Brasil. Queria ouvir você sobre isso, que você conversa bastante com investidores estrangeiros, como eles estão enxergando o Brasil e, principalmente, nos últimos tempos, tem sido muito difícil, principalmente, para quem é um gestor macro, conseguir identificar a tendência. O juro vai subir, o juro vai cair, já falamos aqui no primeiro painel sobre a questão, os Estados Unidos vão começar a baixar juros, a gente vai subir o juro. Mas a própria Bolsa brasileira, poxa, caiu e, de repente, está sendo negociada hoje sob patamares históricos. Afinal, a Bolsa brasileira está barata ainda? Sobre estrangeiro, que é a primeira pergunta, concordo com o Sorrentino. E também, não tem um estrangeiro, tem um fundo de pensão, tem um hedge fund, tem um high frequency. Então, a gente simplifica, se generaliza, mas tem vários tipos de investidores. A minha experiência é que o investidor estrangeiro tem algumas vantagens. Primeiro que ele não leu o jornal do Brasil, o jornal no Brasil. Então, ele não fica sabendo das confusões, ele não está andando a fara-lima, tem o celular roubado, essas coisas todas que a gente, essas coisas que acontecem, o Brasil realmente é muito ruim, vou desistir e tal, o estrangeiro não vê isso. Então, ele tem uma visão muito mais, acho que até imparcial do que a gente tem aqui um pouco pelas confusões que a gente no dia a dia acompanha. Segundo que ele está, ele fala assim, você acha que a Índia é diferente? Você acha que a Índia é menos corrupta que o Brasil? Você acha que a Rússia é melhor que o Brasil? O Brasil é muito legal, eu acho que é a melhor governança dos mercados emergentes, dos países emergentes, os times de gestão estão entre os melhores do mundo, eu acho que estão entre os mais honestos entre os mercados emergentes, no sentido de que é quase ingênuo, o estrangeiro vem aqui, as pessoas recebem, abrem um jogo, conversam, falam, o que eu ouço dos investidores, eu tenho conversas em São Paulo ou no Rio de Janeiro da qualidade que eu tenho em Nova York, com gestores, o Pátria é padrão global, não deve nada a nenhum fundo americano, Blackstone, por exemplo, e tal, e as empresas são muito legais também, e tem investidores estrangeiros que dizem assim, olha, eu quero investir nas melhores empresas do mundo, independente de onde elas estão, não pode estar no Irã, na Rússia, sei lá, nesses lugares que viraram inelegíveis, mas se a melhor empresa de cerveja do mundo está no Brasil, eu vou investir no Brasil, se a melhor empresa de e-commerce está na América Latina, que é o mercado livre, vou investir no mercado livre, se o melhor banco digital do mundo está no Brasil ou na América Latina, vou investir lá, independente do Brasil, eu estou investindo no Nubank, não estou investindo no Brasil necessariamente, então muitos passaram a pensar assim, e tem acertado, eles tendem a ser, os nossos investidores são os mesmos deles, são investidores institucionais de longo prazo, fundos soberanos, países, fundos de pensão, endowments, pensam muito longo prazo, são anticíclicos, o que é bom, então quando a gente está pessimista porque viu um debate, viu alguma coisa, o amigo foi assaltado e eles estão investindo no Brasil, a gente, mas tem certeza, olha só o que está acontecendo aí, eu falo assim, não, mas quando vocês estão pessimistas, o dólar está barato, o real está barato, desculpa, o real está barato, eu invisto um pouquinho, faço rebalanceamento ativo, e quando a gente fica otimista, agora vai o Brasil, e tal, e os caras, vou tirar um pouco de dinheiro, não, mas agora que vai, não, mas veja bem, está tudo bem, então eles são anticíclicos, o que é muito bom, funciona bem, pensam no longo prazo, escolhem as pessoas antes dos negócios, então assim, não, eu quero um bom sócio no Brasil, então, e o que a gente tem visto hoje, é que o Brasil tem meio que ganho por exclusão, porque alguns países estão ininvestíveis, o México está começando, por mais que o México tenha todo o benefício do near-shoring, ele está começando a gerar um pouco de ruído na questão tributária, de governança, não é política, então tem uma questão ali, obviamente a China é um grande ponto de interrogação, a Índia é cara, enrolada também, então o Brasil se destaca meio por exclusão, e sobre, e se a bolsa está barata, acho que a bolsa historicamente está barata, a forma que eu vejo a bolsa é muito assim, eu não jogo poker, eu não gosto, mas poker me dizem que é um negócio de você saber quando é hora boa de apostar e quando é hora ruim de apostar, se você tem a mão boa tem que apostar, a mão ruim você não aposta, e mão boa, as empresas estão com lucros crescentes no Brasil, as boas empresas, e o valuation na média no low de muitos anos, então a mão é boa, as empresas estão indo bem, as empresas da bolsa, as líderes, não dá para generalizar, e o valuation é barato, ah, mas o Júlio vai subir, mais o Lula, mais não sei quem, o Bolsonaro, não sei o que, isso eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que as bolsas estão baratas e algumas empresas estão te pagando 10, 12% de dividendos, então mesmo que nada muito especial aconteça, eu ganho meus 10, 12% de dividendos, então eu acho que a bolsa está barata, acho que é um bom momento de investir, mas tem que soler muito bem as companhias, eu investirei nas companhias, não na bolsa, eu vou investir no Brasil, não investe nas companhias, que vai dar certo. Deixa eu comentar contigo, Florian, um evento que aconteceu recentemente, um investidor super famoso, o Bill Ackman, comentando a questão da proibição do X aqui no Brasil, de que o Brasil não é um lugar seguro para investir, o que você acha? acho que ele está relativamente mal informado, acho que ele ouviu o Galo cantar, não sabe aonde, acho que ele meio que, acho que ele tem um pouco de, ele tem um pouco de, assim, esse negócio virou um debate ideológico, então não pode tomar nenhum lado nem o outro, porque os dois estão, nos extremos, os dois extremos estão errados geralmente, então acho que ele meio que, ele meio que pegou uma posição um pouco ideológica, talvez, eu acho que ele meio viu a notícia, não entendeu direito, tanto que se você olha a notícia lá fora, Brasil banned X, não é, tipo, não pode, não, a gente suspendeu, tem uma semântica, qual a diferença, mas assim, lá fora o negócio é muito pior do que, não, liberdade de expressão e tal, então acho que ele, eu não daria muita bola para ele não nesse momento, porque eu acho que, acho que não é o cara mais qualificado para opinar sobre isso, que é um assunto confuso mesmo, que até eu não sei, não tenho muita opinião. Então o nosso tempo está acabou agora, eu queria rapidinho os dois comentar, vocês estão mais, concluiu o painel, vocês estão mais otimistas ou mais pessimistas com o Brasil? Otimista sempre, acho que não tem, não tem muito jeito, acho que talvez os ruídos e barulhos de curto prazo, obviamente eles se preocupam e trazem uma insegurança, acho que o Florian trouxe um elemento super importante, o risco que você tem que correr no Brasil, o risco de você operar no Brasil, ele é alto, se você alavancar a companhia, ele fica ainda mais alto, então com uma dose de conservadorismo nos investimentos, se é que é possível você investir na economia real e ser conservador, eu acho que o Brasil ele de fato sim, no longo prazo, em boas companhias, em bons ativos, ele de fato ele tem, remunera muito bem o capital, então eu sou otimista porque, como eu falei, a falta de oportunidade não é um dos problemas do Brasil. Concordo, eu sou otimista com os empresários, os empreendedores, e realmente agora é dureza, porque se acorda um dia muda a questão fiscal, aí outro dia muda de novo, tem que ter, mas quem for resiliente e pensar no cliente, a gente sempre tem que, não pode esquecer o cliente, acho que vai bem, e não alavancar o balanço como ele falou. Gente, obrigado aqui pela conversa. Obrigado. 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 Obrigado.